Música Olha só quem voltou, a Cassinozone E estamos para o segundo EP de Sonic 2 Segundo EP dessa minissérie, né? E olha, como a gente já pegou todas as esmeraldas Eu não quero enrolar E o que eu faço para não enrolar? Eu vou no modo speed ruim Por algum motivo sai bom Olha só, olha só Tá bom, ó Parece ruim, mas tá ruim Eu espero que vocês gostem desse vídeo Deixe seu like, se inscreva no canal E olha só que legal Já passando da metade da fase, vocês nem sabem Eu só não consigo Fica paradinho, por favor, deixa aí Obrigado Meu Deus, não saia mais daqui Tá bom, calma aí Depois de 10 anos Tá bom, ó louco, cair aqui Vai ganhar o Tails Certa resposta Ah, chegou Viu, funcionou Essas máquinas de Cassino Pelo menos daqui do Mundo do Sonic Que faz isso Não é Como é que fala? Não sei Esqueci Mas olha só aqui Acabou O jeito é ter que deixar o gravador solto por aí, né Por causa que não dá Parece anúncio de Oh, 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 papai noel Como assim papai noel, né Vocês me perguntam Eu gravo os vídeos adiantados Então, meu, que aqui ainda nem Natal é Vocês já estão assistindo No ano novo Então, né Já é quase fevereiro aí E eu aqui no Natal Oh, louco Isso que eu chamo de adiantar vídeo, né Eu sabia que ia aparecer notificação de Discord Eu sabia, eu estava só esperando Pronto, resolvido o problema do Discord Agora posso acelerar muito A única coisa que Podia ficar falhar mesmo Sabe o que é? É a notificação WhatsApp Aí você ganhou Um milhão de reais Fala, caguei Caguei não Se aparecer um milhão de reais Aqui eu paro Toda a gravação pra me ver Ei Essa parte aqui eu odiava antes Porque eu não conseguia sair dessa Desse lugar aqui Vocês estão ouvindo barulho de ponto? Se sim, desculpa É que o poste daqui da cidade Da cidade já O poste daqui da rua Simplesmente morreu Ficou sem energia E o pessoal está ajudando Arrumando agora isso Quando eu vou penso em gravar, né Exatamente É só nesses horários que me acontecem umas coisas dessas E acabamos Só fazer isso, ó Ah, com o Super Sonic Eu nem tinha usado o Super Vou usar o do Chef Tá bom Ah, não apareceu o anúncio Ah, vamos continuar Nossa Senhora Só o discorte pra me atrapalhar Olha que eu tirei a notificação Não funcionou Tá funcionando não Ó, de novo E não dá pra tirar a internet É, Degui Por que eu não tirei a internet? A porcaria desse jogo Só funciona com a internet Como eu já reclamei mil vezes No... 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 No episódio passado Ideias Para de me atrapalhar Por favor Obrigado Essa música de sensibilidade é muito boa Eu vou vir passar Vou passar por aqui por cima Que eu acho que Vou passar bem pouco aqui Ou quase nada Nem sei se passa... Ah Voltei pro caminho de normal Não tô de nada Nossa Eu nem vi que eu tava com mais de 50 anéis Eu reformei sem querer Aqui tem coisa Não tem nada não Só Coisa da sua cabeça Aí aqui seria Pega a sensibilidade e ir Mas como a gente se reformou Sem querer Eu não queria Então é só passar assim Acabou Ato 2 Nenhum anúncio Mais o Discord Ficou calado finalmente? Não Vem, Tails Vem Obrigado, amigo Você é um amigo Só o jogo que não quer ser meu amigo mesmo O Tails quer o jogo, não Ah, caí Tá bom Tem, tem, tem Um Peran Peran Yei, subi Tudo isso pra descer pro mesmo lugar Não Ele tá passando carro do sono Ah, não O que que esse pessoal tem na cabeça, hein? Vou, vou aparecer tudo na segunda Porque eu sei que o DG grava vídeo na segunda Então tá aqui Seu gravinho de segunda E o Tails morreu Pelo menos eu sou invencível agora Temporalmente Mas eu sou Não Tá pegando fogo, bicho Usa o Tails lá Obrigado Pronto Saindo Viu Nem foi tão difícil Você ficou com medo à toa Eu quero fazer o Tails ficar preso Mas eu fico Olha o truque Meu Deus Eu falei olha o truque Mas era pra cair na outra plataforma E não nessa daqui, né? Nossa senhora Aquilo foi um belo de um truque Sem querer Tem quatro anéis aqui, não? Tem Eu vou matar esse Discord E é só o Discord que me atrapalha Pelo menos estamos na Mystery Cave Uma das fases mais bonitas desse jogo Olha que bonitão E obviamente nós vamos pra aquele lugar Hidden Palace Pra quem acha que é só passar de A3 pra Hidden Palace Não, é escondido aqui Nesse jogo Mas pra isso precisamos estar no Lato 2 Lato 1 pra nós não importa muito E vamos jogar até a Oil Ocean Que bacana Você tá atrapalhando o caminho, moço Obrigado Tudo tá querendo me atrapalhar hoje, hein? Vai ser esse o título do vídeo Tudo tá querendo me atrapalhar hoje Porque não é possível Arruma a invencibilidade, beleza Eu sei que aqui já estamos perto do fim do ato Só subir aqui Passar por essas trepes Isso aqui, GG Pelo menos os anúncios pararam de incomodar Mas O Discord não, né? Ai, aqui o segredo daqui é diferente É Aí, pronto Deu uma distanciada Bora sim, bora O segredo aqui é Só ir por baixo Por que só ir por baixo? Porque é embaixo que Que fica o lugar do caminho secreto Ele tá passando Dez mil coisas aqui Tô falando Tudo tá querendo me atrapalhar nesse vídeo Tá dando quase tudo errado Mas, ó Que não vai dar errado isso aqui Hidden Palace Zone Eu nunca vi por aqui por cima Então vamos por cima Beleza É, mas Opa, pera, pera Tem uma coisa ali, hein? Ali, ó Caramba, eu nunca tinha visto isso na Redampal Essa é a primeira vez Acredita, gente Acredita Não, era pra ter pulado Droga, eu perdi o caminho doido lá Triste Fase semi-aquática Porque dá pra passar de boa Fora d'água Só que a gente fica bem pesado Debaixo d'água Então, tomou ele É, a fase é bem rápida É, bem curtinha também Gostei, ó Gostei Ó, gostei Não, e Gostei Ah Ó, de novo Eu não lembro disso daqui Nenhuma das vezes que eu joguei Nossa senhora Que combo lindo Adorei, gente Ah Ah, é Consegui Tem que soltar Tem que soltar rápido Porque senão ele desce sozinho Tudo isso pra descer No outro lado Ô, dragãozinho Como é que você faz Pra ter fogo Debaixo d'água Não responda Mas chegamos na orquestra Do buchão Não dá pra atingir ele Ah, deu Ô, gente Ô, gente Ô, gente Gente Vem cá Ô, buchão Ô, buchão Eu acho que você não contava com minha astúcia Vem, Deus Cara, isso foi tão fácil Foi mais fácil que usar aquela bomba dele gigante De água Eu nunca tinha pensado nisso Nem eu Olha o ocean Última fase desse vídeo Se não me engano Foi até aqui mesmo Que a gente gravou Na primeira vez mesmo Quando eu gravei esse jogo Foi até a Oiocha Aí eu terminei A sériezinha de lá Joguei a Metrópolis E o resto das fases tudo Nossa, achei que a música tava alterada Meu Deus Se eu tiraram a música da Oiocha Não E olha que eu gosto da música da Oceano aqui O quê? Eu sabia que eu ia conseguir Tem tanta coisa nesse jogo Que eu descubro na hora O Deus caiu Como sempre Ele é bem inteligente Mas quando ele tá sendo controlado Pelo segundo player Por um player Pela própria CPU Salvou ali O super sonho que me salvou Sem querer Mas salvou Então vamos só continuar Tchau Tails Até amanhã É um caminho diferente esse daqui? Acho que não, né? Não, não, não É o mesmo caminho de sempre Alô Mas só alongou mais A viagem Quer dizer, às vezes não, né? Errou Entra Obrigado Eu quase entrava ali em cima de novo Credo E GG E para a nossa última fase do vídeo Vamos Normal Mas lógico que o Nochef vai ser super Porque aqui não vai dar pra usar o Tails Não é que ele vai mergulhar em óleo E o Tails é bom voando Você vai me deixar passar Aí, ó Viu? Nem foi tão de... Ô, que é isso aqui? Isso daqui é de Sonic Mania, gente Já tinha isso no Sonic 2 desde sempre? Ah, eu não sei Já que era novidade do Atu 2 Ou do Sonic Mania Tá bom, né? Aqui tem uma mola Que eu vejo que tem Não, puto Não me parou Mas o Discord sim E tá desativado a notificação, né? Falando assim que é desativado Eu já desativei Não adiantou de porcaria nenhuma, né? Ah Que droga Pela pistola já Com o jogo sendo que a culpa é do Discord Que tá me estressando É verdade Tá bom O que importa pra mim mesmo É passar de ato Eu buguei o Sonic Parece que ele tomou no brioco Não é que fiquei Foi pro lado Alternativo no início da fase Cês viram aí Ah, aquele bug foi forte Onde é que é que dá? Eu não sei E aí, ventilador Para de forçar aí a barra Não é só esse jogo não me bugar de novo Que eu fico feliz Pera, esse daqui não é que é desbugar? Aí eu dei o pulo aqui É, é aquele lugar Tamo chegando já Também eu fui pra um caminho Parece mais Aqui Que belezura, né? Jogo Como o mundo da Giros, né? Sonic Realmente E adivinha Tamo no fim do ato Deus morreu ali? Eu só tô mudando A gente morreu perto do fim do ato Como é que tem speedrun Que derrota o chefe com Ah não Tem não Como é que tem que se atentar? Onde é que ele vai atirar? São três tiros Acabou Lá vem ele Ok Não morri Ah, The Game Fica naquele cantinho do ódio Que nada Prefiro aqui Que é mais safe Do que ficar apertando o botão de pulo várias vezes Ah, podia ficar assim? Podia Mas é mais safe não fazer Tá bom Metrópole Zone E essa é a fase que iremos continuar apenas no próximo vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Deixe seu like E se inscreva no canal E no próximo vídeo de Sonic 2 Vamos finalizar com essa jogatina aqui Desse jogo Depois de um bom tempo também Que a gente jogou isso daqui Obrigado por assistir E a gente se vê no próximo vídeo Fui E a gente se vê no próximo vídeo 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 Obrigado.